aposentadoria pensão por morte salário maternidade e outros benefícios você não precisa ir a uma agência do INSS agora você tem tudo aqui na sua mão é só usar o meu INSS você pode acessar suas informações previdenciárias sem sair de casa tudo do celular ou computador o meu INSS faz parte do portal gov.br e reúne os serviços digitais do governo federal para a sociedade solicite benefícios e serviços simule sua aposentadoria envie documentos e acompanhe a movimentação dos seus pedidos consulte os seus vínculos trabalhistas e extratos de recolhimento você também pode gerenciar sua vida financeira no meu INSS por exemplo acompanhe a data de recebimento do seu benefício pelo calendário de pagamento consulte seus empréstimos e a margem consignável retire o extrato de crédito do seu benefício e muito mais agora você tem tudo aqui na sua mão o meu INSS foi feito pra você